Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Fúvio, pastor da Igreja Presbiteriana Redenção e também docente do nosso seminário, o Seminário Pertento do Norte. Senhor, é com muita alegria que no dia de hoje, mais uma vez, pela providência de Deus, o Senhor nos dá a graça de poder participar com todos vocês da Igreja Presbiteriana Memorial, mesmo no ano de pandemia, ou quis o Senhor nos abençoar, participar mais um ano de uma forma digital, usando então a tecnologia que é graça de Deus em nossas vidas. A minha gratidão ao pastor Alfredo e a todo o conselho pela confiança e sempre os convites para participar com a Igreja numa capacitação como a de hoje, ao pastor Isaac, um irmão, um amigo, também pelo convite e me dando a oportunidade de fechar o ano de 2020 nessa capacitação para toda a Igreja, estudando a Palavra de Deus, escolhendo o sermão mais longo que nós temos, o sermão do monte. E hoje, como vocês estão acompanhando de forma expositiva, sistematicamente, hoje nós chegamos não só nos versículos finais, então, do capítulo 5, mas também na segunda parte deste sermão do monte. É sem dúvida nenhuma o sermão do monte, como já foi dito por alguns teólogos, estudiosos das escrituras, ele é uma contracultura, sobretudo quando nós pensamos na pós-modernidade nos nossos dias, nos valores invertidos. Certamente são valores invertidos tendo como referência os valores do reino que exatamente nos apresenta o sermão do monte. Nos nossos dias, talvez ninguém diria que bem-aventurados são os mansos ou os humildes, os que choram. Nós vemos um mundo de competição, de disputa, de mostrar que é maior, mais forte, mais poderoso. E, se necessário, até mesmo machucar pessoas, passar por cima numa linguagem mais popular, para mostrar, então, a nossa capacidade. Mas nós vivemos neste mundo, isto é graça de Deus, porque Ele nos fez, Ele nos criou e também nos chamou com santa vocação para sermos seus filhos e suas filhas. E nos regenerou e perdoou nosso pecado, nos justificou e agora nos santifica. E é bem verdade que, já em Cristo, nós já estamos certos da nossa glorificação. Então, uma verdade que o povo de Deus não pode perder de vista é que estamos no mundo, vivemos aqui neste mundo para a glória de Deus. Tudo que temos e tudo que o Senhor nos dá, isso revela seu amor, revela sua graça e sua bondade para nossas vidas. E nós respondemos isso em adoração, louvor, reconhecimento da sua glória e da sua providência. Mas uma verdade extraordinária e maravilhosa do Evangelho é que nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos. Os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral, a nossa conduta, as nossas escolhas não dependem de nenhum sistema filosófico desta vida, mas nossos olhos precisam estar atentos e fixos na lei do Senhor, na Escritura Sagrada, que é regra de fé e regra de prática. Estudar o Sermão do Monte é ter um choque de realidade dos nossos pensamentos, de nossas escolhas, das nossas ações. É um choque na cultura em que todos nós estamos inseridos. É um grande alerta para todos nós de como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós temos feito as nossas escolhas, como nós temos agido, pensado. E, sobretudo, no tema de hoje, que é um tema muito importante e bem sensível para todos nós e para este momento, para a pós-modernidade, que é do amor ao próximo. Como amar o próximo de forma bíblica, de forma que Deus seja adorado, glorificado, Deus se alegre, então, da forma que devemos amar o nosso próximo. Isso é um desafio dentro da igreja, é um desafio dentro de casa, na relação marido com esposa, da esposa com seu marido, dos pais com os filhos, dos filhos para com seus pais. Isso também é importante, este tema, porque isso vai também para além do relacionamento familiar, primário, doméstico, se estende no relacionamento da igreja, como nós já citamos, no trabalho e da família estendida. Então, antes de ler o texto da nossa exposição, do nosso treinamento, da nossa capacitação, então, eu quero orar, que, na Deus, graça, para todos nós. Senhor, muito obrigado por Tua Palavra, muito obrigado pela salvação, muito obrigado, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, nos justificou, e agora, em Cristo, nós estamos sendo santificados. Senhor, nos ajude a nos empenhar nesta santificação, em todos os corredores da nossa vida. abençoa a Tua Igreja, abençoa a Igreja de Perdeira Memorial, abençoa o Teu povo, e nos abençoe com a Tua Palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, seguindo a sequência do Sermão do Monte, estamos no capítulo 5, nos versos finais, versículo 43 ao versículo 48. Então, você pode acompanhar com a sua Bíblia aberta, com o seu smartphone, bem, da forma que você estiver mais confortável nesse momento. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Por que se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Que o Senhor nos ajude. Nós conhecemos muito bem a citação do próprio Jesus Cristo em Mateus 22, quando ali ele registra o que nós chamamos do resumo da lei. Então ele diz que a lei está resumida em dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Veja que nas palavras de Jesus, ele está citando um texto conhecido de Deuteronômio, no capítulo 6, e no versículo 4, que nós chamamos de chamar ou de chamar, que é uma confissão que todos os judeus ortodoxos repetiam diariamente. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, por exemplo. Ouve, ó Israel, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esta segunda parte de Mateus 5, do 43 ao 48, ela se encaixa bem no segundo grande mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Na verdade, eu diria de que nesta releitura que Cristo está fazendo aqui, instruindo aos discípulos, na lei não há nenhuma instrução de que nós devemos odiar os nossos inimigos, por exemplo. Um texto que podemos citar no nosso estudo na noite de hoje e você pode acompanhar na sua Bíblia é o texto de Êxodo. Então, você pode abrir aí, por favor, Êxodo no capítulo 23 e no versículo 4 e 5. O que é que esse texto está dizendo de forma muito simples? Ele faz referência quando, por exemplo, ele está falando se você ver um cavalo ou um jumento daquele que te aborrece do teu inimigo, que está fora do cercado do seu inimigo, está fora, então, das terras do seu inimigo, a instrução é que nós devemos reconduzir este animal de volta para a casa de que a qual ele pertence ao seu dono, mesmo sendo esse dono seu inimigo, aquele que te aborrece. No versículo 5, ele toma o mesmo exemplo do animal, do jumento, do cavalo, que está arriado, está deitado por causa do peso, então, que carrega nas suas costas e ele faz referência a este animal que está deitado é de teu inimigo. O Dani diz, você deve permanecer ali, erguer este animal, mesmo sendo do seu inimigo. Então, tomando por base essa instrução da lei, por exemplo, o texto que nós citamos agora, de Êxodo 23, do próprio texto de Mateus, do próprio texto também do mandamento, nós vamos observar, irmãos, de que a escritura sagrada, eu vou citar aqui alguns textos, eu vou fazer referência a alguns textos, ela sempre vai instruindo o coração que nós devemos, sobretudo, aqueles que estão em Cristo, que conhecem a Cristo, que nasceram de novo, tem como marca na sua vida cristã o amor a Deus, porque eu amo ao meu próximo, eu amo a minha esposa, eu sou fiel à minha esposa, eu amo os meus filhos por causa de Deus, por causa do meu amor a Deus, por causa do meu temor ao Senhor, assim também a esposa, ela respeita e a submisa seu marido por causa do Senhor, sem este amor a Deus, sem reconhecer quem é o Senhor e sem amar o Senhor, nós não amamos nem a nós mesmos, nem coisas e nem pessoas. Quem são os nossos inimigos? quem são os inimigos então que Cristo se refere aqui nos versículos de 43 a 48? Os inimigos são aqueles que nos aborrecem, são aqueles que nos odeiam, são aqueles que não gostam de nós, esses são os inimigos e nós convivemos com esta realidade. Então, o que fazer? Que atitude devemos ter? Observe que o amor cristão ele vai para além das palavras, ele vai para além de um discurso ou de um momento como o nosso mês de dezembro que então normalmente nós somos convidados então por um período de dezembro de chamado de um espírito natalino a saudar pessoas a retribuir pessoas e bem na verdade não passa apenas de um discurso ou de uma palavra vazia quando passa então esse período tudo volta como foi e como estava antes. o amor cristão ele se revela nas palavras sim mas ele se revela na atitude daquele que sabe quem é Deus da obra de Cristo que então foi e está sendo realizado dentro de cada um de nós. O amor cristão ele ele está fundamentado exatamente nas misericórdias do Senhor do qual todos nós somos alvo e continuamos sendo os alvos dessa misericórdia e graça do Senhor e do seu amor para conosco por meio de Jesus Cristo. Então observe que os versículos 43 a 45 então ele nos diz algumas coisas interessantes assim ouviste que foi dito amarás o teu próximo mas você deve odiar ao seu inimigo então ele reafirma mas eu porém vos digo que nós devemos amar os nossos inimigos e como então eu expresso esse amor pelo meu inimigo ele assim olha por ele orando por ele é verdade que é difícil isso é uma prova que de fato o nosso coração está sendo santificado pelo Senhor e que de fato o fruto do Espírito que Paulo fala lá aos Gálatas 22 de 3 é algo que nós nutrimos na nossa vida cotidiana e diária quando nós entendemos que o fruto desse Espírito que habita em nós que foi dado a nós pela nossa nova vida que temos em Cristo gerada então por esse mesmo Espírito é amor é paz é longaminidade é benignidade então na verdade nós temos toda e plena condição em Cristo de fato amar o que não nos amam de fato amar os que nos perseguem e de amar os que nos aborrecem e de orar por eles então observe que Cristo então diz que nós devemos amar mas também diz como nós devemos amar orando por eles mas observe que o verso 45 nos mostra uma qualidade e um sinal extremamente importante para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuvas sobre justo e injusto o que nós podemos aprender aqui nesse versículo 45 nessas palavras de Cristo de que amar demonstrar amor aos inimigos demonstrar amor aos que nos perseguem ele revela a maturidade e nos associa e também revela que somos filhos de Deus isso é o que está ensinando aqui essa última essa última perícope essa última parte do Sermão do Monte do capítulo 5 quando eu consigo amar aquele que me fez mal aquele que me perseguiu e que me odeia isso é sinal de que a graça de Deus está está crescendo na minha vida eu estou crescendo na graça eu estou crescendo eu estou desenvolvendo como deve viver o cidadão do reino e o Espírito do Senhor também está se envolvendo dentro de nós revelando o seu fruto na hora que precisamos nesse momento de revelar amor paz longaminidade domínio próprio autocontrole e observe que o fundamento então disso que Cristo nos ensina que não só é sinal da maturidade cristã mas também é sinal de que é pelo amor que também nós somos identificados com Cristo há outros textos que eu vou citar que também nos fala sobre isso talvez eu possa lembrar já agora o texto do Evangelho de João capítulo 13 no versículo 35 quando então o texto diz assim nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros acho que um texto muito interessante que também nos ajuda a compreender essas palavras de Cristo de 43 a 45 é quando o apóstolo Paulo fala aos romanos no capítulo 12 e no versículo 8 quando o apóstolo Paulo instrui muito bem a igreja dizendo assim se for possível quanto depender de vós ter de paz com todos os homens isso aqui meus irmãos é extraordinário é pedir ao Senhor todos os dias que nos ajude que nos dê graça de nos lembrarmos da sua palavra e do seu espírito que habita em nós de nos ajudar então na hora que nós estamos sofrendo ou que estamos irritados de lembrar que também depende de nós ter paz com os outros isso é fruto do Espírito Santo isso é fruto da nova vida que nós temos em Cristo Jesus há outros textos que ainda vou citar ainda no nosso estudo mas continuando aqui você então nós chegamos ainda nesse versículo 45 nos mostra uma outra coisa extremamente importante extremamente interessante é o fundamento que Cristo nos dá ele diz assim Deus que é o nosso pai que é o vosso pai ele faz o bem a todos ele faz o bem ao justo e aos injustos ele faz o bem aos maus e ele faz o bem aos bons e como ele faz esse bem aos maus e aos bons aos injustos e ao justo ele diz assim ele dá sol e chuva para todos então ele diz assim assim como Deus o nosso pai abençoa o justo e o injusto nós devemos também revelar o nosso amor por aqueles então que nos perseguem e revelar esse amor então nós estamos aprendendo com o nosso pai que nós devemos não só amar aqueles que nos amam é exatamente esta a referência que ele faz e a fundamentação que ele traz nos versículos que seguem 47 e 48 ele diz assim ora se saudarem somente aos nossos irmãos o que vocês estão fazendo demais se vocês então só caminham então com aqueles que são bons e justos o que vocês estão fazendo e dizer assim olha os ímpios já fazem isso os maus já agem assim então ele diz assim isso eles vão aprender isso no capítulo 6 diz olha a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escritos e fariseus a justiça do justo deve ser maior do que a dos ímpios e a dos maus se nós agimos iguais apenas saudando apenas caminhando a mesma milha e diz assim que diferença isso isso traz porque os ímpios já andam assim os ímpios já vivem assim nós porém somos diferentes nós porém nós temos Cristo nós nascemos de novo nós somos regenerados nós somos justificados nós somos santificados e já somos então glorificados nós precisamos fazer mais por causa de Cristo a nossa justiça tem que ser maior eu sei irmãos de que nos nossos dias nós somos treinados e discipulados pelo mundo pelos filmes por novelas por séries por leituras que nós devemos competir que nós devemos passar por cima que nós não devemos respeitar o outro porque nós somos bons devemos mostrar que nós somos melhores mas não isso não isso 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 não 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 se 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 agrutina isso isso não demonstra os valores do reino isso não demonstra os nossos valores que estão em Cristo e na sua palavra observe que no final do do 48 na verdade o verso 48 é um verso importante porque ele diz assim portanto ser de vós perfeito como perfeito é o vosso ser de vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai é celeste irmãos observem uma coisa que é importante veja nós não nós não somos perfeitos e nem seremos perfeitos nesta nesta vida e nada nos promete que seremos perfeitos nesta vida e por que então Cristo nos chama a atenção da perfeição e de que devemos revelar o amor a misericórdia e isso ele diz assim vocês precisam ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste observem irmãos que mesmo não sendo uma realidade para mim e para você mas é mas é um alvo mas é para aquilo que nós olhamos para Cristo que é perfeito é para aquilo que buscamos é o objetivo da minha vida a sua vida é cada dia ser mais santo do que fomos ontem eu diria que é ser mais santo a tarde do que fomos santos pela manhã como ser mais santo a noite do que fomos a tarde e assim nós estamos alcançando a perfeição isso é exatamente a doutrina da santificação ser habilitado todos os dias abandonar nossos pecados abandonar o nosso eu nosso amor próprio e todos os dias somos habilitados a sermos mais parecidos com Cristo então ele diz assim portanto ser de vós perfeitos um procedimento na maturidade cristã na vivência então do amor que a minha vida que a sua vida de fato venha testemunhar que nós somos do Senhor e que o Senhor tem trabalhado e tem reinado ele de fato é o Senhor da nossa vida e que mesmo com nossos erros o nosso desejo diário ser mais bíblico nas nossas ações isso isso se revela dentro de casa se revela na família estendida isso se revela dentro da igreja no trabalho isso se revela no entretenimento isso se revela numa ida simples ao mercado ou em todas as áreas das nossas vidas queridos irmãos ainda quero pensar com vocês algumas implicações importantes desse ensino de Jesus nesse capítulo 5 43 a 48 nós nós sofremos com isso dentro do nosso coração nós guardamos mágoas nós guardamos mágoa nós guardamos ressentimento nós guardamos tristeza e não só isso não só guardamos essas coisas mas nós contamos nós somamos e nós sofremos quando quando agimos assim nós nós erramos irmãos mesmo mesmo não sendo o ideal da vida cristã e da nova vida que temos em Cristo nós erramos é por isso que Cristo fala assim precisamos buscar a perfeição e ela ela vem em observar a sua lei em amar o Senhor em temer o Senhor isso isso envolve a santificação da nossa vida mas isso é amar aqueles que nos trouxeram tristeza ou nos machucaram no passado seja um passado próximo ou distante é muito difícil para todos nós isso fica gravado na mente e no coração isso adoece a nossa alma adoece o coração mas eu quero aqui lembrar de um texto que está do apóstolo Paulo que está em Filipenses no capítulo 2 e do versículo de 1 a 7 eu quero só lembrar aqui o apóstolo Paulo ele instruindo a igreja então os filipenses então ele diz assim se após alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito sem entreados afetos e misericórdias completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhas o mesmo amor sejais unidos de alma ter o mesmo sentimento nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em visto que é propriamente seu se não também cada qual que é dos outros tem de vós o mesmo sentimento que também que houve também em Cristo Jesus por que se eu estou citando esse texto essas palavras do apóstolo Paulo aos filipenses porque havia confusão conflito na igreja dos filipenses havia partidarismo havia pessoa que se amava tanto o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas trabalhavam por grupos por grupinhos nós chamamos às vezes de das panelas das panelinhas dentro da igreja buscando seu próprio interesse buscando sua própria honra buscando seu próprio elogio buscando o louvor para si mesmo com vanglória o apóstolo Paulo dá uma receita um remédio para curar e para trazer paz ao corpo de Cristo isso se aplica a nossas vidas se aplica a nossa vida em casa no trabalho se aplica a nossa vida em toda circunstância ele diz assim não façam assim não andem assim não pensem assim e ele faz uma referência ao versículo 5 ele diz assim em vez de buscar o seu próprio louvor a sua própria glória ser visto pelos homens seu próprio interesse ou estar fazendo divisão dentro da igreja ou buscando ou fazendo confusão eles assim vocês precisam aprender com Cristo dizendo assim olhem para Cristo e tenham o mesmo sentimento que houve nele e que sentimento é esse que ele está dizendo ele está dizendo que é a humildade pois ele vai dizer nos versículos que seguem dizendo que ele mesmo se humilhou se esvaziou tomando a forma de servo semelhança dos homens reconhecido em figura humana sem dor nenhum meus irmãos um remédio para curar as nossas feridas e de fato viver o amor que Cristo nos pede então em Mateus 5 43 é pedir que o Senhor nos ajude a compreender e nos humilharmos diante dele a entender que nós somos pequenos a entender que nós erramos e a entender uma coisa muito importante que eu deixei para dizer agora para todos nós Cristo nos amou quando nós éramos seus inimigos Cristo nos amou quando nós não o amávamos e Cristo continua nos amando e derramando graça mesmo na nossa desobediência nas nossas faltas nas nossas falhas e nos nossos pecados mesmo quando nós desonramos o seu nome ele nos ama é por isso que olhando para o amor de Deus em Cristo para mim e para você nós devemos amar e perdoar aqueles que nos ofendem e até mesmo aqueles que são inimigos declarados há um outro texto que eu separei para o nosso estudo e com esse é o último texto é o de Efésios também o apóstolo Paulo instruindo então aqui esta igreja e aos irmãos Efésios 4 de 1 a 5 então diz assim rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um Espírito como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor uma só fé e um só batismo o verso 6 também versículo 6 um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos aqui eu diria que neste neste texto do apóstolo Paulo estão os fundamentos e os pilares então da comunhão então ele diz assim como nós devemos agir então para preservar a unidade do Espírito para preservar a paz dentro da igreja e preservar a paz dentro da nossa casa ele diz assim devemos buscar no Senhor a humildade a mansidão com longa na minha idade ele diz assim também devemos devemos aprender a a suportar uns aos outros em amor veja não é minha intenção expor nem Filipenses 2 nem expor Efésios 4 isso daria mais dois estudos estou apenas usando esses textos que eu chamo de textos remotos para fundamentar e para trazer a memória ao meu coração e ao seu coração como nós devemos agir veja irmãos lembre-se a palavra do apóstolo Paulo em Romanos como nós já citamos o que depender de nós devemos ter paz com todos os homens é dever olha quem dar a unidade a igreja é Cristo com a sua obra redentora mas é dever nosso manter a unidade no vínculo da paz na igreja no nosso lar e nos nossos relacionamentos quando eu entender que eu não sou maior do que ninguém e lembrando as palavras de Cristo que eu preciso olhar para o meu irmão olhar para a minha irmã como servo e ele ou ela como senhor da minha vida eu tenho certeza que todo problema ele será diminuído ou acabado derimido em Cristo e pela sua palavra porque eu preciso entender de que eu 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 não tenho razão para guardar rancor ou raiva ou ódio ou amargura de ninguém porque eu assim como você somos alvos do amor e da graça de Cristo da sua misericórdia quando nós odiávamos a Deus e a minha atitude então para com a minha casa para com meus filhos para com a minha esposa para com a minha igreja para com as pessoas que eu me relaciono na minha vida deve ser de humildade e mansidão de longa minidade suportando uns aos outros e ele diz que nós devemos viver assim aqui ainda em Efésios 4 porque todos nós ele diz assim há somente um corpo e um espírito quando em força chamada uma só esperança da sua vocação há um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e agem por meio de todos lembrando aos filipenses após quando assim para dar fim aos problemas olhe para Cristo e o seu modelo de humildade que se esvaziou para nos amar então que o Senhor nos ajude a amar e a perdoar porque isso nos identifica que nós somos do Senhor isso nos identifica que nós estamos crescendo na graça no conhecimento de Deus isso nos identifica que o Espírito do Senhor o Espírito Santo tem crescido dentro de nós irmãos há algo precioso que nós nos esquecemos e que pouco damos atenção na nossa vida cristã é orar ao Senhor para que o fruto do Espírito seja manifestado diariamente em nossas vidas eu gostaria ainda irmãos de lembrar eu falei que era oito textos de refédias mas eu não gostaria de terminar esse estudo sem lembrar alguns versículos da primeira carta do apóstolo João então não sei o capítulo primeiro quando estão aqui esse apóstolo instruindo a igreja então ele vai dizer assim no versículo 7 amados amemos-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus amar nosso próximo amar nosso irmão nós estamos afirmando com a nossa vida com a nossa atitude que nós conhecemos o Senhor que nós amamos o Senhor que nós pertencemos ao Senhor que Ele é nosso Deus e que nós somos os Seus filhos ainda no verso 8 diz assim aquele que não ama e não conhece a Deus aquele que não ama aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor no verso 11 e 12 esse mesmo apóstolo diz assim amados se Deus assim nos amou também nós devemos amar uns aos outros aquilo que nós já falamos no nosso estudo no verso 12 diz assim ninguém jamais viu a Deus se nos amamos se nos amamos uns aos outros Deus está em nós e em nós o perfeito em nós é perfeito o seu amor e aí talvez o último verso importante que quero destacar nessa noite é o versículo é o versículo 20 quando diz assim se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão o qual viu como pode amar a Deus a quem não viu irmãos aqui há um alerta importante e aqui eu vou finalizando a minha fala se eu não amo meu irmão eu não posso adorar o Senhor se eu não amo o meu próximo eu não posso cultuar o Senhor se eu não amo aquele que me odeia aquele que me faz mal eu não posso servir ao Senhor eu não posso nem sequer levar oferta no altar do Senhor eu não posso nem sequer orar o Senhor e não se esqueça meu irmão e minha irmã aquele que não ama aquele que não busca em Deus limpar o coração da amargura do ódio de si mesmo não vive em paz tem uma mente perturbada um coração angustiado uma vida pesada rancorosa porque o amor não só nos revela que nós somos do Senhor não só revela a sua graça em nossas vidas não só revela o nosso crescimento na caminhada cristã mas abençoa quando nós amamos nossos inimigos quando nós amamos aquele que nos ofende nós estamos abençoando essas pessoas queridos irmãos queridos irmãos da igreja preteriana memorial o Senhor abençoe e te guarde que vocês continuem crescendo na graça do Senhor com a sua palavra com os olhos fixos então na palavra do Senhor orando constantemente para que a obra do Espírito Santo aquele que já habita em nós seja frutífero em nossas vidas Deus abençoe o seu relacionamento em casa que Deus abençoe o amor e o relacionamento do esposo com a esposa dos pais com os filhos dos filhos com os seus pais relacionamento na família de Deus na igreja de Cristo abençoe o relacionamento na família estendida que às vezes é tão difícil mas que o Senhor nos ajude de fato seja o amor que Cristo nos ensina a amar perdoando que o Senhor nos ajude a crescer e a ser mais parecido com Ele em todas as áreas da nossa vida mais uma vez a minha gratidão ao pastor Alfredo ao pastor Isaac e minha gratidão a você vão permitir no final do ano poder participar desse momento com todos vocês estou sempre à disposição de vocês Deus abençoe ricamente um grande abraço irmãos